Até parece que vou esquecer você Como se fosse impossível conhecer Outra pessoa Até parece que vai ser igual Quando anoitecer Não é tão simples olhar o céu E ficar numa boa Todos acham que sou bobo Mas eu até que gosto de mim Iludir e me agarro em seu corpo Como se você estivesse Mesmo aqui Eu não quero nenhuma certeza Só me deixe beber e viajar Manter essa luz sempre acesa Pensar que você um dia vai voltar Pensar que você um dia vai voltar Eu não quero nenhuma coisa Eu não quero nenhuma coisa Eu não quero nenhuma coisa